Tomei, gente. Tomei, gente. Tomei, gente. Tomei, gente. Viu, pai? Caralho, tá parecendo um DVD antigo, mano. Sai do jeito, porra. Tomei uma bala, velho. Corri pra caralho. Corri pra caralho. Ih, rapaz, o pai lupa. Pula. Ih, não pulou porra nenhuma. Campa a pala esse, ó. Campa a pala esse aqui. Pula a janela? Tem stun? Toma, stun. Quebrou, quebrou, quebrou. Corre, 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 corre. Ai, caralho, pula. Não pula. Aí deu slug, pai, vai dar uma andada aqui, né? Eu não vi outro sobrevivente até agora. Mesmo... Pô, o The... Isso aqui é onde é, Goldin's? Eu te juro que eu tentei pular a janela uma hora. Simplesmente não pula a janela, velho, bagulho. Olha o killer ali. Ai, é um sobrevivente, sobrevivente. Levanta aqui, pai. É o Steve, é? Caralho, é muito God. Muito God. Cara, isso aqui é uma Nia, né, velho? Eu tô sendo curado. Muito bom, velho. Parece até o DBD. Ela tá curando ali, eu tô sendo curado aqui. Ai, caralho. Corre. Ele tá vindo atrás de mim, porra. Só porque eu sou a bigobal. Para de campar pallet no DBD do PUBG, mano. Vou fazer o G, vou fazer o G. Cara, é muito forte de correr, velho. Ali o killer, ó. Ai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, pô. Vai pra cá. Ai. Iiii. Iiii. Toma. O pai lupa, o pai lupa. O pai lupa. O pai lupa. Eu não consigo olhar pra trás. E entrei aonde, pai? Eu entrei aonde? Eu entrei aonde, pai? Dá pra pular? Pula, 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 pula. Caralho. Se fast volte. Iiii. Mamou pro pai, mamou. Cadê ele? Ai, ele tá aqui nas minhas costas. Vamos lupar aqui. Eu tenho um tutorial de como lupar aqui, velho. Eu não tenho nada. É só girar ao redor. Como era o DVD no protótipo, velho. No protótipo. O protótipo do DVD era isso. Ai, ai. Corre, corre, corre. Eu tô lupando, velho. Foda. Foda. Iiii. Ah, não, velho. Cansou, cansou. Mamou, 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 mamou. Acho que ele não consegue me pegar. Ah, vai dar slug de novo. Me pega, velho. Cara, eu dei o que ele fez ali abrindo uma mole. Foi muito bom, cara. Vamos esconder aqui. Me pega, me bota no gancho. Até agora eu não fui pro gancho nenhuma vez. Bota no gancho aí. Me pegou? Ai, eu não sei o que é o perto. Ele me jogou dentro do armário? Caralho, eu voltei pro armário, velho. Me salva, pai. Boa, boa, boa. E agora, pai? Sai do armário. Corre, negão. Corre. Corre que eu dei um trabalho pra ele, viu? Que, pai, dessa vez ele foi muito forte. Tô sendo tonelado, velho. Até fora do DVD a gente é tonelado, né, boy? Peraí, atualização? Corre, negão. Agora o pai vai lupar, agora o pai vai lupar. Errou, errou. Derruba, palet. Derruba, derruba, derruba. O pai lupa, pai lupa, pai lupa. Pula, palet. Cagou, mamou, 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 mamou. Mamou, 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 mamou. Caralho, onde é que eu fui? Corre. Ih, 360. Quatro caras escaparam. Aí botaram no ganchote. Cara, é muito difícil essa screwjack. Olha a entidade levando o armário do pai. É o DVD do PUBG, pô. Fui de survival de novo. Fui de survival de novo. Vamos dar t-bag pra ele. Ah, eu dou t-bag mais rápido, eu acho. Vamos fazer gen, pô. Pô, são quatro gen só. Tá vindo comigo aqui. Tô vendo o gen ali. Fazer genos aqui. Onde é que tem palet pra gente já ficar ligado? O palet é ler. A gente corre... Onde vai que tu pegou essa granada? Que tá na tua mão aí. Botei um kit... Ixi, dá pra eu tacar um kit médico. Dá pra eu tacar um kit médico. Bate no sobrevivente. Vamos fazer isso. Dá pra eu bater no sobrevivente? Dá não, pô. O cara estourou aqui. Estourou aqui. Corre. Pula aí. Tomou, 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 tomou. Se eu tacar o kit médico nele, o que que dá? Ah, ele não veio pra cá, então. Salve. Te pega até no PUBG. Vai do gen aí, pô. Olha aí que jogo bom. Tá aparecendo até o próprio DBD, né, velho? Cai, tem skill check. Tem skill check nessa pembela, cara. Tem skill check nesse aqui. Ó, o cara caiu ali. Vai lá salvar o cara. Vai lá salvar o cara. O que é isso? Tacar o kit médico nele. Não, não, não. Vou fazer gen, vou fazer gen. Não, vou salvar o cara. Vou salvar o cara. Só tem três, né? Ah! 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 Eu não sabia que dava pra tacar o kit médico de verdade, velho. Eu tava brincando. Pô, ele tomou... Uma porrada, velho. Destruído, velho. Amassado, velho. Puta que pariu. Muito bom. Vamos terminar hoje aí na cara dele. Pô, dá pra gente dar uma porradão nele, dá? Tirou! Salvou o cara do colo. Tá roubado os caras, hein? Tá roubado os caras. Tão abusada. Lupando, ó. Lupando, ó. Ó, o cara tem life, velho. Muito... Pô, o cara já saiu voado depois de pular a janela, velho. O cara tem agilidade, velho. Nem foda. O cara é lupando ali, mano. Ai, a gente tem o Death Sling e corre, velho. Muito bom. Muito bom, muito bom. O cara é de life, velho. Onde é que tá o meu kit médico? Tu comeu o meu kit médico, velho? Olha, tem uma caixinha ali. Tu pegou a caixinha? Deixa eu abrir essa caixinha aqui. BBD2 tá muito forte. Eita, mais o kit médico pra eu tacar nele, velho. Muito forte, muito forte. Tem gen lá no andar de cima? Tem andar de cima? Cara, ele tem andar de cima. Valeu, valeu, valeu. Tem um cara morto, velho. O cara morto, né? O cara é morto, né? Cara, esse grill jack é muito forte. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Eu pensei que o cara tava... Ai! Eu vou tacar... Vou tacar o kit médico e tu, pô. Toma! O que é a mais divertida que eu posso fazer nesse jogo é tacar o kit médico na cara do killer, velho. Ih, ele tá pu... Ih, respeitou, respeitou. Respeitou, respeitou. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre pra cá. Não tinha o pé, não tinha o pé, não tinha o pé, não tinha o pé. Ele tá comigo aqui. Acho que ele tá comigo. Ele não gostou dessa, não. Tá comigo, não. Tá comigo, não. Tá comigo, sim. Tá comigo, não. Tá comigo, não. Cara, foi um bullying com o killer no... Ele tá ali, pô. Corre. Por que tu trouxe o killer sedex até no DVD 2? Eu não sei jogar isso aqui, não. Tem que maneirar, pô. Corre, corre, corre. Ai, caralho. Tu me fudiu, cara. Tu me fudiu aqui. Tu me fudiu. Eu tenho que ser real contigo. Mamou, mamou. 360, 360. Agora tu fica aí, pô. Agora tu fica aí. Tu trouxe ele, tu morre, pô. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Deu certo, deu certo. Corri. Tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe o caralho. Escutando alguém correndo atrás de mim, velho. Quem é? É o killer. Quebra esse aí, quebra esse aí. Boa, boa, boa. Tem dois pallets aqui. Dá pra eu jogar ao redor desse pallet de boa. Quebrou o pallet. Ele não vai pensar que eu vou passar por trás dele. Olha o pai audacioso. Ai, ai, ai. Eu tô escutando ele atrás de mim, velho. Tem nenhum recurso. Tem sim, cara. Minha janela aqui é muito forte. Deixa eu ver por aqui. Aí, então a gente dá outro pulo. Confia. Perdeu, pai. Corre. Corre, 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 corre. Cara, é muito forte esse mapa aqui, cara. Ai, eu tô escutando ele. Eu tô escutando ele, pai. Como é que eu olho pra trás, né? No DBD 2. Toma. Pula aí. Cara, que pulada... Slow vault, não! Vou dar a volta aqui. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu já faço isso no DBD todo dia. Corre pra cá. Volta pra janela. Dá o fake, ó. Corre pra lá. Vou pular, vou pular. Agora eu pulo. Pô. Sendo lupada no DBD 2, velho. Fechou a janela. Corre. E agora? Puto, tá sendo lupado pra caralho. Na moral, na moral. Caralho, tô drogado. Qual é? Qual é? Qual é? Não use drogas. Vou ficar aqui dentro, não. Eu tenho muita distância dele. Caralho, humilhado. Tranca a janela. Muito bom, velho. Ah, não, velho. Mano, um segundo pra abrir a janela. Eu tava exausto, né? Que loucura. Que loucura. Ah, eu tô sendo amementado. O que é isso aqui? Me levanta na cara dele, que ele é trouxa. Me levanta na cara dele, pô. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Confia, confia, confia. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa pra caralho. Boa pra caralho. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vai tunelar, vai tunelar. Ih, perdeu o pai, perdeu o pai, perdeu o pai. O original. Tá comigo ainda? Ah, não. Parei de seguir o pai agora. Por quê, cara? Qual é? Procurei o teu kit. Eu acho que o kit quebrou. Eu quebrei o kit na cara do killer. DBD em primeira pessoa. Levantou na cara dele? Levantou na cara. Ih, rapaz, perigoso. O cara simplesmente não bota no gancho, velho. Fica nessa pimba mole. Calmou, calmou. Corre! Caralho, agora. Caralho, o pai vai ter que dar o clutch. Vai ter que dar o clutch. Puta merda, cara. E agora? E agora? E agora? Profit stack? Caralho! O cara deu o inglotec no DVD 2, cara. 360. Ah, não, cara. Ah, ele deu slug no DVD 2, cara. A gente vai juntinho, ó. A gente vai morrer juntinho, ó. Um pouquinho depois. É. Juntinhos. Sobora! Começou! E eu tô com o melhor item do jogo na mão. Cadê? Aí? Aí é Jungle Jim. Festivalte. Dá massa. Não tem nada lá em cima, mas eu vou lá pra fazer um genus. Esse é o killer? E aqui em cima não tem literalmente nada, pai. Aí eu vou fazer. Não tem nada aqui, não, pai. Só tem uma saída e uma entrada. Tu trouxe o killer? Estourei aqui. Eu vou te curar. Ai, caralho. Faz o gen aí que eu vou... Eu vou dar um... Calmou, calmou. Cadê o killer? Olha, dá pra gente lupar o killer aqui, velho. Não. Ih, o cara vai ficar lá. O cara vai ficar lá. Calma aí, vamos ficar observando o que é que vai acontecer. É, tem um pallet ali que eu não vi, velho. Acaba esconder aqui, ó. O cara tá lupando, cara. O cara tá... Aí tinha uma saída ali mesmo, como o Zacro falou. Meteu o pé? Muito bom, muito bom. Ih, abre o portão. Que lindo, cara. Abri a caixa. Foda-se. E tá em português, cara. Que jogo bom. Vai tacar o kit magic? Você vai ver, velho. A melhor coisa desse jogo é o kit magic. Melhor que lanterna. Bora lá. Ah! A gente cair aqui, dá merda? Corre pra caralho agora. Ele tá puto. Puta que pariu. Puta que pariu. Agora o pai vai lupar. Agora o pai vai lupar. Agora ele vai... Vai se arrepender de ter vindo atrás do pai. Pula. O Damitec, o Damitec. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Moitinha, moitinha, moitinha. Ih! Ih! Quase que deu certo, hein? Três e sessenta? Ih! Ih! Rapaz! Tá ficando feio pra ti, hein? É o fake. Entrei no buraquinho. Ai! Não, não, não! Não, 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 não. Era brincadeira, porra. Ah! Me pegou. Ah! Ah, o cara ia dando save, porra. Aí, aí, vai dar certo. Calma, calma. Era brincadeira, cara. Me salve aí, me salve aí. Aí é camping, hein? Não, aí não, porra. Aí o cara campou aqui, tunelou, porra. Corre pra caralho. Ok. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que lupar, tem que... Ih, cara. Tem que lupar, tem que lupar. Ele, eu dei o pai, ele, eu dei o pai. Cadê ele? Não tá aqui, não. Vai, vai jogar stealth agora. Se bem que eu podia dar uma segunda humilhada no killer, né, pai? Tacar o kit médico na cara dele, velho. Muito bom, muito bom, velho. Tô bom, cara. E aí, dá pra jogar isso aqui também. Dá pra gente levantar? Não dá, não. Tá, não. Toma. Ai, caralho. É o fake, é o fake. Onde é que ele tá, mano? Onde é que ele tá, mano? Cuidado, cuidado, c******. Cuidado. Para de lupar o redor do cara, que eu vou salvar ele. Cuidado. Aqui ele pegou, aqui ele pegou. Não falta um jeito. Tu tunelou, velho. É o fake. Vou fazer o jeito aí na cara dele, então. Eu lembro que tinha duas paletes aqui, né? Tem porra nenhuma aqui, cara. Palete do caralho. Quebra aí. Onde que eu vou? Tem um loop aqui, tem um loop aqui. Vai pra caceta aqui, corre. A gente vai conectar essas duas janelas aqui. Se ele ficar com a gente. Joga stuff, joga stuff. O fake, bimba. Errou, 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 errou. Ele vai comer um fake tão forte aqui, pai. Ai, que caralho. Corre, negão. Corre, negão. A gente tem que escapar dessa, pô. Tem que escapar essa, pai. Parece que ele tá atrás, parece que ele tá atrás. Vai tá exausto. Que bom pra caralho. Tem uma coisa que eu posso fazer, velho. Rápido. Eu lembro que eu deixei o item aqui. Cadê o meu item? Perdeu o meu item. Perdeu, perdeu. Perdeu, pai. Perdeu, pai. Abre a porta, pô. Abre a porta, pô. Aí, escapamos uma, velho. Mas a gente deixou o cara pra morrer, mano. Ah, meu pai, meu pai. Eu vou farmar, por quê? Nossa, não faz isso não, faz isso não. Vou tacar uma porrada nele. Faz isso não, pô. Aquilo ali que eu taquei era granada. Eu pensei que era... Que dava pra... Pra colidir com o maluco. Que eu vim por aqui. Que eu vim por aqui. Pô, que eu vou salvar. O cara fazendo o equivalente a lupar em cima do gancho. Pô, mas ele também tá dando acampada, né? Que bosta, velho. Salva lá agora, salva lá agora. Salva lá agora, pô. Agora não salva, não. Olha aí, ele errando, ele errando. Vou pra cá, aí eu vou pra cá. Toma. Aí eu vou dar a volta. Pulei. É o fake, é o fake, é o fake. Beleza, acusaram então. Mas o que eu queria saber? É true? É true. Nunca foi provado o contrário, saca? Montei ele, pai. Tentando dar mais de games. Tentando dar mais de jogos, hein, boy? Não! Eu derrubei do lado errado. Faz isso não, pô. Safe, safe, safe. Cada um tá com um gancho. Vigia a fábrica. Pronto. Safe. Toma. Acho que a gente se escapa essa, hein? Salve, bitizinho. Como é que você tá, meu lindo? Seja bem-vindo, boys. Seja bem-vindo. Dá uma curada aí, dá uma curada aí. Ah, eu tô curado já. Vamos fazer um gene. Vamos fazer um gene, fazer uma boa. Eu queria ter jogado de killer. Eu vacilei, não botei de killer. Mas tem problema não. Os dois portão tão lá daquilo lá. Porque o killer desistiu, hein, pai? Na hora que eu falei isso, ele pegou o cara, mano. Deixar o portão 9-9. Esse mapa é grande, viu? O barulho foi aquele, velho. Ele é o killer ali, o killer. O cara abriu o outro, eu vou abrir esse também, tá? Campando, pô. Tá campando. Ah, vacilou. Vacilou aqui, né? Pra cá, pra cá, pra cá. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, pra caralho. Corre, pra caralho. Ele foi atrás dos caras, eu vou pra cá, então. Nem fui, era fake, era fake, era fake. Vou fazer aqui, a boa, aqui, ó. É, eu vou por aqui, ó. Caguei pra ele, caguei. Vamos sair daqui mesmo. Corre, corre, corre. Olha pra trás, não, olha pra trás, não. Ah, mamão, vou pra cá. Ah, nem foda-se. Ah, não, é. Para ver jogadas como essa ao vivo, dá uma olhada na nossa Twitch, o link está na descrição. Beba sua água como seus agitais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.